Salve tropas, estou de volta para mais um vídeo de Free Fire aqui pro canal E é o seguinte, finalmente o jogo atualizou, yeeey Então estamos aí, a primeira novidade que é a nova tela de início com esse caranguejinho aí E com a foto da Missy e do Maximos, vamos entrar aqui no jogo pra ver o que temos Na verdade eu já vi né, então eu só vou mostrar pra vocês E cara, sério, dá muito like nesse vídeo porque cara, é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, sério A primeira vez o vídeo bugou e a segunda vez o áudio bugou, olha que coisa linda né Bom, vamos mostrar aqui pra vocês o que que veio Primeiro vocês devem estar se perguntando Mas Deus, por que você tá usando o Hayato e você não tá usando o Alok? Cara, simplesmente porque num vídeo passado eu disse que eu não tinha certeza de que a habilidade do Alok ia vir em outros personagens Porém sim, ela veio, então se eu for clicar aqui em personagens Estamos aqui ó, Hayato com a habilidade do Alok Aí eu coloquei também aqui a habilidade da Kelly, mas tá bom Ok ó, a habilidade, temos aqui duas seções de habilidade Habilidade passiva, é aquela que já podia ser usada em outros personagens E a habilidade ativa é aquela habilidade que não podia ser usada Ou seja, temos aqui a habilidade, é só liberou de três personagens né Que seria o Alok, que é o mais importante A-124 e o Kong Muito bacana E aí eu coloquei aqui a habilidade do Alok, claro Porque cara, o Hayato é muito legal véi, pelo amor de Deus Aí, muito legal É, eu só quero avisar cara, que essa atualização ela veio, por enquanto ela está incompleta É o que? Por que? Se eu for vir aqui em personagens É, se eu for vir aqui ó, mudar Vocês vão ver aqui ó, temos aqui ó, o personagem Wolfram Mas, aqui ó, cadê? Cadê a personagem Clue? Não, ela não veio pro jogo ainda Só veio o Wolfram A Clue não veio ainda Porém, acho que ela pode vir aí nos próximos dias Em um evento próprio dela Se eu for vir aqui em patch Vocês vão ver que não lançou ainda o patch Falcão Ele não lançou ainda Ele pode ser lançado em um evento próprio dele? Pode É Mas ele não veio ainda Temos aqui o desafio do login de junho Temos aqui a recada da atualização que você ganha esse emote aqui Que é esse daqui Muito legalzinho E como vocês podem ver aqui ó Aqui ó Vocês podem ver Agora temos oito slots de emote Sim Antes a gente só tinha seis Agora a gente tem oito Aí eu coloquei todos meus emotes Porque eu só tenho oito Então beleza Aqui na loja não adicionou a loja do Consquad ranqueado Tá? Não lançou ainda Lembrando que a temporada do Consquad ranqueado vai resetar amanhã às seis horas Tá? Que? Então Se você tá aí de maquato no Consquad ranqueado É a sua chance de pegar mestre até o começo da temporada um do Consquad Ó Se a gente for vir aqui ó Rank de token Não tem nada Não tem nada De novo É Token da guilda É como Atualizou o Fire E veio essas duas coisas aqui pra comprar de novo Eu comprei né Porque Né Tem que comprar Mas não vem nada demais Que ódio É Que que Ah tá Outra coisa que veio incompleta O mapa purgatório no modo casual ainda não veio pro jogo Tá? Ele Não veio pro jogo E disse que ia vir Véi Disse que ia vir nessa atualização Tá passando aí o O Print aí na tela Tá aí ó É Purgatório no modo clássico Véi Não veio Não veio É Hoje eu não vou jogar Eu não vou jogar ranqueada com vocês Tá? Eu vou mostrar aqui o motramento Mas antes eu quero avisar aqui ó Que antes de ontem Lançou aí o novo passe Tá? O passe é até legalzinho até Muito bacana E esse passe Eu não sei se é o primeiro Pra mim É o primeiro né Porque Desde quando eu Eu voltei a jogar É Aí não tinha acontecido isso Que é Normalmente quando você alcança Duzentos emblemas Você consegue uma mochila No modo Aqui no gratuito Mas esse passe não Esse passe eles colocaram aqui Um paraquedas Tá? E também temos aqui as missões Do caça tesouros Aqui eu já vou falar pra vocês Se vocês quiserem Saber onde é que é É bem aqui ó Plantation É aqui ó Plantation Vocês É Vocês podem ver aí ó Implantei Vocês podem ir lá Implantei Vocês vão conseguir o mapa Do tesouro Tá bom? Aí aqui na barra Aqui no Em coleção Acionou uma nova aba Aqui Só que eu acho que é ganhando Ninguém Que é essa daqui ó Insígnias Que cara ó Não tem Aqui ó Sem insígnias Compre e participe de eventos Ou atividades especiais Para com Aí Deve ser para conseguir Insígnias né Eu não sei que essas insígnias Deve ser alguma Espero que seja Alguma coisa bem legal Estamos aqui a festa de login em junho Que você É quase né É igual aquele negócio lá De login acumulativo Aí no quinto dia Você consegue o paraquedas No décimo segundo dia Você consegue Essa camisa aqui Amarelinha Modorinha No décimo nono dia Você consegue Cinquenta Como é que é o nome disso Fragmento universal É Acho que é Fragmento universal escolhido É Você pode escolher De qual personagem Você pode Querer os fragmentos E no vigésimo sexto dia Você pode conseguir Aqui uma outra camisa Quase igual A de baixo Só que com umas cores Só com uma cor diferente O ouro royale Não Não veio ainda Tá Ele não veio ainda Ele vai vir Amanhã Tá Ele vai vir Amanhã A partir da meia noite Tá Temos aqui o royale especial Do Wolfram Bem legalzinho É Bom Vamos vir aqui no modo treinamento Que eu quero mostrar Para você as coisas Que lançou Foi a terceira vez Será que é Vamos ver se agora vai E temos aqui também Essa nova Novo plano de fundo Do ranhado Treinamento Clube de tiro Treino de tiro Rolê social Explore Zona de combate Treino de batalha Então como vocês podem ver Reformulou aqui Né A Como vocês podem ver Reformulou Aqui A As coisas Agora a gente pode sentar Aqui Olha que legal Senta Pra que brigar Né Véi Pra que lutar Vamos ficar em paz Aí se você for virando Aqui a câmera E fizer assim Pei Você Meio que muda A provisão do personagem Né Mas legal Vocês estão vendo Os barulhos de carro Isso é muito legal Porque olha É Temos aqui os novos Sistemas de Talentransporte Né Quando vocês verem Essas duas Faquinhas aqui Significa Que você vai lá Pra zona de combate Quando você ver Essas duas Conversinhas aqui Ó Você É lá pro rolê Tá Eu vou entrar aqui No rolê Olha que legal O sistema de Talentransporte Muito legal E olha que sim Adicionou os carros Finalmente Adicionou aí Os carros Agora a gente pode Dirigir Aqui no No mapa Né Estamos aqui Vamos pegar aqui a moto Olha que top Vou abaixar um pouquinho O jogo Aí É Direito Isso Estamos aqui Essa rampa Olha que top Uhul Aí a gente passa Pra esse túnel Aqui Ó Que inclusive A gente Esse túnel Fica Embaixo Aqui ó Vamos ver Aqui ó Aí ó Bem agora Fica Embaixo Da zona de combate Você vê ali no Minimapo A gente tá lá Na zona de combate Que legal Tem uns carros aqui Todo tipo de carro Tem aqui Tá A moto A caminhonete O carro de O caminhão de terra Lá O carro esportivo Muito legal Bem Bacaninho Tem até o tuk-tuk Tem até o tuk-tuk Vé Aí Uma coisa que essa mulher Tá tentando fazer E que não é possível É você Destroçar os carros Você não pode Destroçar os carros Vê a mulher Beleza Amizade Meu Deus do céu Bom É Pra gente voltar Pra lá A gente vem aqui No clube de tiro E clica em confirmar Vou deixar ela sozinha ali Mas fazer o que É Vamos ver aqui ó É Aqui lançou A nova arma M82B Sim Ela é uma arma Até legalzinha Tá É Como vocês podem Já devem estar sabendo Ela fura O gel Ela atravessa o gel Né Ela dá 907 De dano na cabeça Não é mais forte Que a WM Porém no corpo Ela dá aí ó 165 de dano Que é mais forte Que a WM Então Como eu disse No corpo Ela é mais forte Que a WM Porém na cabeça Não Beleza É Lançou aí também Ah Verdade A A dos nova Foi nerfada Como vocês Muito bem sabem Ela foi nerfada Porém ela ainda Tá roubada Tá Não adianta Essa arma Acho que Mais umas duas Atualizações Ela já Ela Já não vai Ser tão OP Assim Ela ainda vai Continuar matando Com dois tiros Tá Com os dois tiros Ela aqui é mais suficiente Para matar Vem aqui Eu vou Entrei Dano na cabeça E 17 Dano no corpo Então Vamos lá Para a zona de combate Aí a gente Vem bem aqui Para ir lá Para a zona de combate A zona de combate Aí que tá Meu Deus Já nasci Morrendo Ai droga Já deu espalha Que droga Enfim A zona de combate Adicionou um negócio Muito legal Que vocês verem ali Que é O gel Né Adicionou o gelo aqui Porém cara Ele ficou numa posição Muito ruim Que é bem aqui Olha onde que ele ficou Aqui ó Nessa caixa aqui Peguei Não Adicionou também A Tirou o gelo Para cá Né Eita Droga Só Só metes Aí ó Você viu que o gelo Tá amarelo Ó Quando o gelo Fica amarelo Assim ó É porque ele atravessa Ó Se você saber mirar bem Aí Se você saber mirar bem Você consegue Se você saber onde O cara tá Né Você Consegue atirar Nele mesmo Que ele esteja Atrás de gel Vamos aí Nossa Só vai querer matar Aquela pessoa E não deu Eu sabia que tinha Alguém atrás de mim Tá Ah Também adicionou Esse prédio Aqui ó Ó Aquela mulher lá Beleza É Enfim Eu quero mostrar o gel Para vocês Aí ó Cheio de gel Aqui agora Aí ó Aí ó Você viu Acertei o cara mesmo Ele estando Atrás Atrás do gel Isso que é o legal Dessa Dessa arma Se você souber Onde o cara tá Você mata ele Beleza Quero mostrar o gel Para vocês Olha aí Alguém passa a cabeça Ali e morre Ou será que não Beleza Ah Foi ela que matou Matei Boa Ela me matou Eu matei ela Aqui Vai Pega o gel Pega o gel Pega o gel Eu quero Pelo menos pegar o gel Mano Não tá dando Para me pegar Que ódio Não sei por que O pessoal Tá dando Desperando Não pegou Ai Nossa Você viu Você viu o capo Que eu dei nele Veio Moleque Quem matou Nossa Putzinho Nossa Legal 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 Gostei Gostei Vai Deixa eu tentar Pega o gel O cara desviou Da bala Uma hora Ai Droga Pega o gel Pega o gel Mano Eu não sei o que tá acontecendo Não sei o que tá acontecendo Tá bugado Tá bugado Não sei o que tá acontecendo Ó Você viu Como a doce Tá Tá meio Tá ruim agora Se fosse antigamente Esse cara Teria matado Aí ó Viu Aí pega o gel Pega o gel Pega o gel Pelo amor de Deus Não muga Não muga Peguei 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 Ó aquele aqui ó Da hora Da hora Peguei Peguei o gel Da hora Da hora Da hora Peguei o gel Peguei o gel Pra mostrar pra vocês Beleza Quase Opa Acertei Beleza Quer matar Quero matar Tchau Tchau Troca Troca É o seguinte Estou passando Aqui no final do vídeo Só pra avisar Que ainda faltou mais uma coisa ainda Que é inclusive Está no nome do jogo Que é o nome do jogo Agora está sendo Garena Free Fire Redenção O modo Redenção Como vocês podem Ver aí no vídeo Ele não lançou ainda Ele pode ser lançado Aí nos próximos dias Porém ainda não lançou Esperamos que ele seja lançado Bom Enfim Era só isso Até mais Falou